Olá, sou Bia Paz de Barros, consultora de moda, e eu vou falar um pouquinho pra vocês de truques infalíveis pra não errar na roupa na hora de sair de casa. Vamos começar então por uma coisa básica, que é ter um espelho que dê pra você se enxergar de corpo inteiro. De preferência, se for possível, você conseguir olhar atrás também. Parece besteira, mas muita gente não tem o espelho inteiro, e aí fica difícil analisar o look dessa forma, né gente? Bom, eu acho que uma coisa bacana pra investir sempre, independente do teu estilo, é em algum tipo de peça de alfaiataria, seja um blazer, ou uma calça, ou uma camisa, porque as peças de alfaiataria, ou um colete, elas são mais precisas, né? Elas têm cortes que acabam fazendo, escondendo coisinhas indesejáveis, e acabam fazendo você aproveitar a modelagem da roupa a seu favor. Eu acho que isso é muito importante, né? Usar o que te cai bem, usar o que realmente favorece o que é legal e esconde o que não é. Eu acho que isso é uma regra super bacana pra vocês seguirem, né? Vocês podem aproveitar antes de sair de casa, e realmente assim, olhar no guarda-roupa o que você realmente gosta e o que você acha que tem tua cara. Eu acho que se você tiver no seu armário coisas que você gosta muito, provavelmente o seu estilo vai ficar muito mais redondo, e você vai ficar muito mais feliz com o que você tem. É isso, gente. Até a próxima.